Uma notícia muito preocupante, a cantora N. Vitória está desaparecida. Devisão Notícias. O jornalismo é a cura para a desinformação. N. Vitória, de 15 anos, está desaparecida desde o último sábado, 17. A jovem é muito famosa no TikTok, com cerca de 900 mil seguidores, e a mãe dela fez um apelo por meio das redes sociais para quem souber informações do paradeiro da filha. Segundo a nota oficial publicada no perfil de Anne, ela foi vista pela última vez no último sábado por volta das 5 e meia da tarde. A cantora estava no North Shopping Jockey, em Fortaleza, com a mãe e a irmã. Ela se afastou da família dizendo que iria ver produtos de maquiagem em outra loja. A mãe da artista disse que o último contato que teve com a filha foi por uma mensagem de texto. Desde então, ninguém teve notícias da jovem. No momento que a mãe de Anne se deu conta do desaparecimento, imediatamente falou com os seguranças do local. E, em seguida, registrou um boletim. A polícia já está analisando as imagens do shopping. Qualquer notícia iremos comunicar. Estamos aflitos, porém, confiantes que tudo terminará bem. Gostaríamos de agradecer a preocupação dos fãs, amigos e familiares, e dizer que é muito importante o apoio de todos vocês, diz a nota. Aqui é a mãe dela que pede com o coração bem apertadinho. Quem souber avisa, pediu a mãe de Anne Vitória no Instagram. Se obtivermos mais informações voltaremos a qualquer momento. Música 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 Obrigado.